Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina, comprava livro, se vocês acharam que eu tinha parado de assistir Erkensky, vocês estão muito enganados Eu assisti, eu tô assistindo e eu vou comentar alguns episódios aqui pra vocês todos separados O episódio 10, gente, pra mim foi emocionantíssimo, eu amei, tanto que a capa aí já vai ser super animada Porque, gente, pra não ser muito sincera, eu sempre falo isso pra vocês, eu gosto mais das novelas turcas de drama Mas essa novela, a química, né, entre Dona Dammit, entre Jean Diamant, é perfeita, não tem pra ninguém E outra coisa que eu curto muito é o jeito do personagem do Jean, né, o Jean-Jean, né, que também é Jean na novela Ele é sensacional, eu gosto muito dele, já a Sanei me irrita muitas vezes, gente, tem muita protagonista que é irritantezinha E é o caso dela, pelo menos por enquanto, pra fazer essa comédia e tudo, ela é extremamente estabanada Ela chega a ser muito abobalhada, sabe, assim, eu não sei se nem usar o termo correto pra isso Porque ela parece, assim, muito avoada, muito sempre sem saber o que quer, fugindo sem ter nenhum motivo aparente, né, um motivo forte Então isso me incomoda um pouquinho no roteiro Mas nada que me faça desistir da história, eu sei que eu tô gostando, eu gosto muito dos dois Amo Dona Dammit, acho que ela tá trabalhando muito bem A culpa não é dela, a culpa realmente é do roteiro que a faz boba demais, né A mulher que deveria ser um pouquinho mais espertinha ali em algumas coisas Bom, vamos comentar então A Sanei, inocente, né, vai embora do local deixando a Pollen, né, Dona Pollen ali, Dona Polly, a Polly Pocket Junto do Djan Djamal, de todo aquele monumento turco Que ele tava vendo as fotos, a Pollen sabe disso, mas ela não vai abrir mão ali, né, do seu monumento, né Já tombou a criatura pra ela, pra si mesma, fez ali um decreto para ela E enganou a Sanei, a Sanei foi embora O Djan quando fica sabendo, fica muito bolado dela, a Pollen tá ali Porque só a Sanei sabia daquele local, era um local que queria ficar sozinho Ele vai chegar a comentar isso com ela lá na frente E a Pollen me inventa alguma história e tal, disse que tava preocupada com ele e tal Enfim, né, e ela fica ali mais grudada que durex Bom, o que vai acontecer também? O Musa Fé, quando ela retorna pra casa, vai tá na casa dela, aquele cara totalmente sem noção Que é louco, totalmente apaixonado por ela E vai tá lá com os pais dela, né, e ele fica sonhando com o dia que vai namorar ela Que é dia daquele São Nunca, né Bom, como só falta tatuar na lista, né, e nos peitos, né, que não quer mais nada Na testa, na verdade, na testa e nos peitos que não quer mais nada com aquela Pollen Ele, o Djan, ele pega, parece que tem camisa maravilhoso como sempre E a Pollen tá dentro da casa dele o tempo inteiro Tá sempre se aboletando ali, inventando alguma desculpa e tal E ele fica ali dando várias e diversas desculpas Ela segue grudenta nele, né, e a gente, né, parece aquele durex que a gente perdeu a ponta do rolo Ela não solta daquele homem Bom, a Sanem tá fazendo um pedido, né, naquela negócio de fita e tal, né E o Djan vai acabar chegando, ela não sabe disfarçar direito E aí ela vai tá com o olho fechado quando ele chegar E quando ela abrir, ela vai vê-lo do lado e vai dar uma desculpa que tava ali ajeitando Ele vai pegar o bilhete e vai ler depois, né, o que claro tem a ver com ele ali Bom, a Deren é pior do que a Maria do bairro, a Marimar juntas, né, gente Enfim, a Chispita, porque ela é terrível Ela faz escândalo com tudo, gente E olha, é bem, bem brabo O que que vai acontecer? O Djan chama a Sanem na sala, né A Deren tá sempre dando escândalo Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo Quando vê o personagem chato também O Djan chama a Sanem na sala dele e quer saber por que ela levou a Polly Pocket lá na casa dele, né Que ele tinha, ele falou, só levei você e tal E ela não soube explicar também nada Ela dá alguma desculpa ali esfarrapada Ela diz que ela é preocupada com ele, né E a Polly aparece bem na hora de novo pra encher a porra do saco Bom, tem algumas cenas, né, mais aquelas cenas e tal Dos dois ali quase se beijando e tal, né Que a gente fica emocionado e nada acontece A Polly já sacou o lance dos dois Porque ela não é nenhuma idiota, nem nada O que que vai acontecer? Cadê? Tá, o Djan vai pegar um lenço que é da Sanem Vai amarrar no pulso e vai falar pra ela Ah, vem aqui pegar e tal E ela vai pegar com aquele jeitinho e tal, né Aquele quase beijo de novo A gente fica ali torcendo, mas nada rola não, gente É só pra enganar o otário mesmo, tipo eu Bom, na cozinha Ah, vai ter uma festa, né Da Polly lá E ela vai descobrir, vai ficar louca de ciúme Vai conversar com o JJ Vai com ele lá, né E aí vai levar umas coisas e tal E os dois vão ficar ali disputando macho, né Também que macho É, e aí essas cenas assim, né Ele mesmo vai falar pra ela Você é muito estranha, o que que você quer? Porque ela foge dele igual o Diabo da Cruz Mas acaba voltando pra casa dele pra fazer ciúme ali Então ela vai brincar de Katniss Everdeen Vai jogar o arco e flecha Vai tentar chamar a atenção dele e tal Vai ser esse capítulo só disso Bom, no trabalho, né Eles vão ter depois o quê? Vão ter depois um evento, né Que vai ter ali pra fazer uma filmagem Um local um pouquinho mais afastado O Jean tá de olho nela Acontece que o muso também vai com aquele cara Que tem mó crush ali na Leila Eles vão, vai a amiga que o JJ gosta Vai todo mundo, né Ali todo mundo fica no trabalho com os amigos É uma beleza É, e o JJ vai acabar errando a gravação Porque vai se enfiar no meio da gravação Vai acontecer um monte de coisa ali Que a gente vai descobrir É, o Usa-Fé também atrapalha Dando comida pra ela É uma confusão danada Bom, nesse negócio o que vai acontecer de mais importante É que tem uma cena muito legal Em que ela, depois que tudo acaba, né A Leila fica ali babando pelo Enei Que não quer saber dela O crush quer saber dela, ela não dá bola, né Enfim, ou se fosse ela agarrava o crush Mas ela não quer, enfim E aí, o que a gente vai ver depois É que a Sanem manda todo mundo embora Diz que não vai acompanhá-las E vai até o caminho da praia que tem ali Quando ela chega na praia Na verdade, ele vai atrás dela antes Ela vai estar no meio da floresta E ele vai começar a falar de comércio Não sei o que lá E ela vai pedir pra ele ir embora Essas cenas dão muito nervosinho, gente Não sei se vocês tiveram também Quando vocês assistiram Mas eu fico com raiva E aí, o que vai rolar depois É que a Sanem vai até o mar, né E ela vai entrar E ele vem atrás dela E ela fica pra ele Ah, você é uma assombração Uma assombração Socorro E ela tenta fugir E ele acaba pegando ela de jeito Uma cena bem bacana Né E aquela cena realmente Eu gostei muito Gosto muito Né Que realmente foi uma cena bem legal É... O que mais aconteceu aqui Ah, então Então o que que acontece Eu chamei ela de burra Diversas vezes Que eu falei Gente, não é possível É... E aí ele vai pegar E vai falar assim Você quer ficar sozinha comigo? Que ela vai dizer Eu quero ficar sozinha Você quer ficar sozinha comigo? Gente Aí termina o episódio E eu tô desesperada E aí eu fui ver o outro E o outro eu comento com vocês depois Eu vou ficando por aqui Um beijo grande Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau Tchau